O impeachment com o maior número de assinaturas de deputados federais da história do Brasil é protocolado contra Lula. Eu já coloquei pra vocês no meu último vídeo que a oposição tem mais ou menos 90 deputados e que, portanto, só pelo fato de a gente ter ultrapassado a marca de 100 parlamentares assinando o pedido de impeachment contra o Lula, já significa que deputados que não são de oposição, que deputados que são da base do governo, que votam junto com o Lula, que votaram o arcabouço fiscal, que votaram a medida provisória que aumentou ministérios, que votaram as matérias de interesse do governo, assinaram o pedido de impeachment contra Lula, tamanha a pressão popular pra derrubar Lula depois da sua fala criminosa em relação à comparação do direito de defesa do Estado de Israel com o regime nazista. O que tá acontecendo na faixa de gás com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Agora esse número ficou ainda maior, são 140 deputados. Claro, lembro a vocês, a gente ainda tá distante de chegar nos 342 deputados necessários pra derrubar o presidente da república. Mas nenhum movimento pela queda de um presidente começa já vitorioso, começa já com a queda certa do presidente da república. O movimento começa muito pequeno. Eu lembro a vocês que no impeachment da Dilma, em qual eu trabalhei e dediquei toda a minha vida de corpo e alma pra que acontecesse, a gente começou com um único, pequeno partido de oposição que era o DEM. Nem o PSDB na época, que se dizia como principal partido de oposição, era a favor do impeachment. Na primeira manifestação que a gente organizou, os líderes do PSDB foram pra imprensa, né? Eu me lembro de entrevista do então senador Aécio Neves, do então senador Aloysio Nunes, do então senador José Serra, falando que eram contra o impeachment. Veja só, tô falando do principal partido de oposição na época, que deveria ser o mais ferrenho e mais incisivo na oposição. No início, nem o PSDB apoiava. A gente começou com menos de 30 deputados. Menos de 30 deputados apoiavam o impeachment depois de uma manifestação que juntou mais de um milhão de pessoas na Avenida Paulista e mais centenas de milhares de pessoas ao redor do Brasil. Então é sempre bom lembrar disso, né? E o impeachment da Dilma demorou aí seu mais de um ano e meio pra acontecer e a gente tá aí ainda no início do segundo ano do governo Lula e já começamos com protocolos de pedido de impeachment com 140 assinaturas e com a sinalização de que mais 5 deputados querem assinar, ou seja, cerca de 145 assinaturas já pelo impeachment do Lula. O impeachment, como eu disse, que mais angariou o apoio inicial de deputados federais na história da Nova República. Antes de continuar esse vídeo e falar sobre os desdobramentos dessa barbaridade que o Lula falou, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, deixar o seu like. Lembrar, sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo pra barrar a extrema esquerda que quer invadir e destruir a nossa cidade, fazer um loteamento de cargos pra um monte de pelego de ideologia identitária, de cultura woke e transformar a nossa cidade num caos ainda pior do que ela já vive hoje, em que ela já se encontra hoje. Então eu vou pedir pra você gratuitamente me ajudar, tá do meu lado nessa trincheira. Eu preciso crescer nas pesquisas, inclusive meus assessores foram a uma reunião já sobre os debates eleitorais pra estabelecer as regras do debate na TV Cultura e a TV Cultura, além de organizar um debate na televisão, em que nós estamos negociando as regras, também disse que vai entrevistar no Roda Viva os quatro primeiros colocados nas pesquisas. Hoje eu já estou entre os quatro primeiros, mas eu preciso manter e crescer nessa posição, não só pra ter esse espaço no Roda Viva, mas vários outros espaços em veículos de imprensa. O potencial de crescimento da minha pré-candidatura é muito grande, os quatro primeiros colocados eu sou aquele com menor nível de conhecimento na cidade, ou seja, 65% da cidade de São Paulo nunca ouviu falar no meu nome, não conhece o meu trabalho, mesmo porque eu nunca tive muito acesso a grande imprensa, a televisão, a grandes rádios e isso faz com que boa parte do eleitorado que não consome política nas redes sociais não conheça o meu trabalho e é por isso que eu preciso tanto da ajuda de cada um de vocês pra ajudar a barrar esse projeto do Lula, esse projeto da extrema esquerda pra cidade de São Paulo, só clicar aí no link e muda São Paulo. Muito bem, vamos falar então sobre os desdobramentos aí desse protocolo de pedido de impeachment contra o Lula. Primeiro eu quero dizer pra vocês que a pressão que está sendo feita, ligando nos gabinetes, marcando, comentando nas redes sociais, pressionando os parlamentares que não assinaram o pedido de impeachment, assinar esse pedido está funcionando. Portanto, vamos continuar. Vamos, vou continuar divulgando aí os nomes das pessoas que assinaram o pedido de impeachment, que apoiaram os pedidos de impeachment e pra aqueles que ainda não apoiaram, vamos cobrar nas redes sociais, vamos cobrar nas suas bases eleitorais, exija que o representante que é eleito com votos na sua cidade, no seu estado, apoie o impeachment, porque foi assim que a gente conseguiu derrubar a Dilma. Foi pressionando um a um, parlamentar por parlamentar, que a gente foi virando aos poucos, começou com o DEM, depois angariou o apoio do PSDB, depois a gente conseguiu começar a construir uma dissidência no PP, que então era governista, pra finalmente virar o partido que consagrou, que solidificou o impeachment da Dilma, que foi virar o MDB. O MDB era o principal partido da base do governo e nós conseguimos virar a maioria esmagadora dos votos do MDB pra votar contra o governo. Então hoje, partidos que, e vamos lembrar, na época da Dilma, mesmo partidos de esquerda que faziam parte do núcleo duro da base do governo, teve dissidências e deputados que votaram a favor do impeachment. Eu me lembro do PPS, eu me lembro do PSB, muitos deputados do PSB votaram pelo impeachment da Dilma, inclusive foram expulsos do partido depois por causa disso. Então, quando a pressão popular chega num nível em que o deputado vê que não tem nenhuma emenda, que não tem nenhum cargo que vai garantir o voto do seu eleitor, quando vê que a eleição dele está em risco, porque essa é a linguagem que os políticos tradicionais entendem, é a linguagem do voto. Se ele vê que a sua reeleição está ameaçada, que independentemente do quanto que ele leve vendendo o seu voto pro governo, pra sua base eleitoral, ele não vai conseguir se reeleger por causa da sua posição governista, é nesse momento que a gente vira, é nesse momento que a gente consegue fazer o impeachment. Bom, houve um avanço aí nas repercussões internacionais, Lula, infelizmente assim, não é só o Lula que está sendo desmoralizado ao redor do mundo, o Brasil inteiro está sendo tomado agora pelo mundo como um país com um antissemitismo crescente, graças às declarações antissemitas e criminosas do presidente da república. É óbvio que a posição do Lula não representa a posição nem da maior parte do eleitor que votou nele, né? Foi feita uma pesquisa aí recentemente mostrando que 83% da população brasileira discorda da afirmação da comparação esdrúxula que o Lula fez, então não é um sentimento que representa o povo brasileiro, mas infelizmente um povo é representado internacionalmente pelo seu líder, né? E o líder hoje do Brasil é o presidente Lula, então infelizmente não é só ele que está ficando desmoralizado, mas o nosso país também, e isso é um objeto de grande vergonha, né? Eu tenho que pedir desculpas quando eu converso com embaixadores, com diplomatas estrangeiros, quando eu vou em missão internacional, reafirmo que não é a posição da população brasileira, que eu enquanto representante de um segmento da população garanto que a maior parte da população brasileira não é antissemita, não compartilha, né, da posição do Lula, mas infelizmente é um trabalho que a gente vai demorar um tempo para desconstruir toda essa construção nefasta que está sendo feita pelo presidente Lula, nós vamos ter que desfazer quando conseguimos derrubá-lo do poder. Mas, por enquanto, o que nós temos? Líder da oposição ao Netanyahu em Israel criticando a fala do Lula, ou seja, aquele discursinho de que, ah não, é só contra o Netanyahu, ah não, é só contra a extrema-direita, balela. Nem a oposição em Israel de esquerda, de partidos de esquerda, concorda com a comparação esdrúxula que o Lula fez. Chanceler americano, secretário americano, Antony Blinken, também rechaçou as falas do Lula, colocando que a comparação de fato é uma atrocidade. Chanceler da Alemanha foi ainda mais incisivo, né, falando que não há comparação que se faça ao Holocausto, muito menos quando se fala do direito de defesa do Estado de Israel, ou seja, o grande discurso, né, de que o Lula está fazendo um monte de viagem, reposicionando o Brasil no cenário global, que é coisa que os jornalistas da Globo adoram dizer, é uma grande balela, é uma grande mentira. O Lula está passando férias aí com o nosso dinheiro, gastando milhões e milhões do nosso dinheiro, taxando a população brasileira para pagar pelo seu luxo e pelo deslumbramento da Janja, que é uma mulher absolutamente fútil, que quer impor a sua visão de mundo para o Brasil sem ter tido um único voto sequer. E, enquanto isso, a gente está sendo esculhambado pela comunidade internacional graças a esse posicionamento imbecil, idiota, do presidente da República. E aí vem aí o Celso Amorim, assessor especial do Itamaraty, né, dos assuntos internacionais da presidência da República, perdão, dizendo que o Lula não vai se retratar, que ele está certo mesmo. A Janja dizendo que tem orgulho do marido, é um negócio, assim, bizarro. Silvio Almeida, né, o ministro dos direitos humanos passando pano para uma comparação esdrúxula que, no final das contas, relativiza. O maior atentado contra os direitos humanos que a humanidade já viu, que foi o regime nazista e o genocídio, o extermínio em escala industrial de um povo, nosso ministro dos direitos humanos, parece pouquíssimo preocupado com os direitos humanos dos judeus. Enfim, é uma situação trágica que a gente vive, mas, ao mesmo tempo, eu confesso para vocês que o engajamento que eu estou vendo, conversando com as pessoas nas ruas, vendo as redes sociais de parlamentares do governo sendo cobrados a assinar o pedido de impeachment, isso tem me dado esperança. Esse clima que está se desenhando é um clima, que é um clima em que a oposição, ela está revigorada, ela está energizada. A população que é contra o governo, ela não está só abatida, ela não está só reclamando das coisas que estão acontecendo, ela está ativamente indignada. E foi esse o sentimento que eu vi na época que a gente derrubou a Dilma. Não basta a população reprovar um governo, rejeitar o governo. Ela tem que ter energia o suficiente e esperança o suficiente de agir para derrubar esse governo. É aí que o governo cai. E eu estou sentindo esse sentimento começar agora. Vai acontecer nos próximos seis meses? Meus amigos, eu acho muitíssimo difícil. Vou confessar para vocês, eu não vou vender falsas esperanças. Agora, que está se desenhando um sentimento muito semelhante ao que eu vi no impeachment da Dilma, na oposição, nas ruas, isso está. E isso é muito bom e isso nos dá muita esperança da gente conseguir apear, retirar esse criminoso da presidência da República, derrubando ele por crime de responsabilidade. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país. E vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.